Música Deixa eu ver o que você pegou Caldinho? Deixa eu ver o que você pegou Música E finalmente falando do meu quarto em Florença Beijo no ônibus Chegamos gente, demorou Assim, eu sinto que eu tô viajando já faz 50 mil horas Mas nossa Ai, tô cansada, tô cansada Mas a gente chegou A gente saiu de Londrina 23h40 da segunda-feira A gente foi de ônibus até São Paulo Aí a gente pegou Um trem que sai da rodoviária de São Paulo Vai direto pro aeroporto de Guarulhos Aí de Guarulhos a gente pegou avião pra Roma Só que a gente não fica em Roma, né? A gente vem direto pra Florença E daí pra vir pra Florença Tem um trem que sai do aeroporto de Fimetino Vai até uma estação de Roma E de Roma você faz uma troca de trem, né? Pelo menos essa era a minha passagem A gente fazia uma troca de trem E daí vinha pra Florença E a gente chegou aqui Por volta das duas horas de quarta-feira Então a gente tá quase dois dias inteiros Assim, viajando A gente... Eu nem acredito, na verdade Que a gente vai dormir em uma cama Essa noite Porque a gente dormiu em um ônibus E a gente dormiu em um avião Então assim... Gente, eu não tô acreditando Que eu vou dormir numa cama Com a minha cabecinha num travesseiro essa noite A gente acabou vindo também Caminhando da estação pra cá Porque não tem muita... É perto, não é muito longe Então a gente acabou vindo caminhando E deu tudo certo Inclusive recebemos um upgrade do quarto Que o quarto que eu reservei não era esse Era um que o banheiro era do lado de fora E daí a gente pegou um que o banheiro era do lado de dentro O Léo tá lá tomando banho dele Porque a gente chegou podre, né? E assim... Esgotados Além de cansados, né? Também muito querendo tomar banho Enfim Aí depois dele vou eu tomar um banho também Pra gente já se vestir e sair Porque a gente tem algumas coisas ainda pra fazer Eu ainda não almocei Nem eu nem ele Já vai fazer três horas da tarde E a gente não comeu nada ainda de almoço E a única coisa que a gente comeu Na verdade, assim, de sustância Foi o café da manhã que serviram no avião E foi tipo assim Uma omelete Com umas coisinhas, sabe? Nada muito... Assim, sabe? Que sustenta Então a gente ainda vai sair pra comer E eu preciso comprar um chip Eu vou pegar um chip da Tim, eu acho Eu, o Léo já tinha comprado um chip Antes de sair do Brasil E daí eu vou pegar um chip Que a minha irmã usou Quando tava aqui no... Ela esteve aqui, né? No começo do mês, de novembro Ela vem um pouco antes de mim E aí ela tava me recomendando esse chip Que são muitos gigas E tem ligações e tal E é mais em conta do que os chips Que eu tava olhando, né? Digitais antes de vir pra cá E daí a gente vai zanzar pela cidade Eu ainda não vi quase nada E... Foi muito louco, assim Porque quando a gente tava pra decolar Não, pra aterrissar já em Roma Aí a gente consegue ver a cidade assim Ao longe, né? E aí, nossa Nossa, foi muito... Muito especial, assim Aí quando foi chegando perto, assim Do aeroporto mesmo Eu fiquei Gente, não tem prédio Eu tô acostumada com Guarulhos Quer dizer, Guarulhos até que é a fachada Não tem outro prédio em volta Mas tipo, Congonhas Os aeroportos de cidades grandes assim Do Brasil Tem um monte de prédio em volta Aí eu falei pro Leo Nossa, não tem prédio aqui Ai, sobre o voo Nossa Assim, até que não demorou tanto Quanto eu imaginei que fosse demorar Tipo assim, o sentimento, sabe? Eu achei que por eu estar ansiosa Eu achei que fosse ter essa sensação De que tava demorando muito Mas até que não foi tanto assim Acho que levou umas 10 horas e meia Pra gente chegar E foi um voo noturno, né? A gente voou durante a madrugada Então a gente dormiu no avião E foi um sono muito picado, sabe? Aquele sono que você dorme, acorda Dorme, acorda Aí chega um trecho da viagem ali Quando a gente tá passando O Leo que tava me explicando isso Quando a gente tá passando Da linha do Equador, mais ou menos Tem uma... É uma linha de convergências De coisas atmosféricas Né? A diferença de norte e sul E daí convergem ali Umas coisas da atmosfera E a atmosfera fica meio instável Então o que aconteceu? O avião estava com muita turbulência Não era uma turbulência muito grave Mas era uma turbulência E assim Trepidava, trepidava, trepidava Aí eu acordava com aquela trepidação Com o aviso de atar cinto Daí eu ia lá, tava o cinto e tal E daí tentava dormir Mas aí tipo, chacoalhava Aí eu acordava de novo Aí tinha uma hora que parava Aí eu dormia mais um pouco Aí conversava de novo Aí eu acordava de novo Então tipo assim Foi um sono muito picado Eu acho que eu consegui dormir mesmo Assim, foi nas últimas três horas da viagem Talvez, nem isso Nas últimas quatro horas Mas aí também eu logo acordei Porque acendem as luzes do avião Pra poder servir o café da manhã E aí foi isso Foi um sono muito picado Hoje a hora que a gente deitar pra dormir A gente vai capotar Mas amanhã cedo A gente já tem visita na catedral Então a gente tá com bilhete ali já Então cedinho A gente vai para a catedral E hoje a gente só vai zanzar mesmo Pela cidade E espero que eu consiga compartilhar Um pouco disso com vocês Como eu falei Eu não vou ficar muito aí Sabe, naquela loucura De ficar gravando o tempo inteiro Mas eu vou dar o meu melhor Tá? E aí a gente vai Eu vou atualizando vocês aqui Do que for acontecendo E é isso, gente Ui, veio aí Ui Eu juro que sem brincadeira É uma das coisas mais lindas Que eu já vi na minha vida inteira Olha isso aqui, gente Sério, o vídeo não consegue nem Pegar um quinto do que é isso aqui Ela é muito grande E ela é muito linda Olha essa cúpula E ali é filo que o Léo já tá até esperando Olha isso aqui Meu, é lindo demais E eu vou entrar Tchau 414 degraus que você sobe Pra chegar aqui em cima Olha só o que está Todo dia em cima morrendo, morrendo Todo mundo que sai aqui, ó Atrás Todo mundo morrendo Porque são muitos degraus Mas olha A gente compensa demais E olha esse vento Aí aqui, ó Tô vendo Tem umas coisinhas Tipo um mirante Que você pode pôr um euro Pra ver Só que a gente não tem moeda Então, ó Tchau 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 Tem que forando pra baixo Aí olha pra cima E tem coisa no chão Tchau 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 Eu amo que eles falam muito alto E são muito barulhentos E aí a gente também ficou muito na... Confuso, quer dizer, eu fiquei confusa Porque, tipo, tem três pratos O primeiro, o segundo e o contorno E aí, tipo, a gente tem que pedir um de cada Eu achei que, tipo, eu só pedi uma coisa, sabe? Agora a gente tá esperando a comida E já trouxeram um pãozinho, ó Já veio um pãozinho Dá oi, mozão Me, living Life is pretty neat And I cross my Mind around the reasons why It's a blessing just to be Pink clouds and sweet sounds Música Gente, olha o Davi Fake Essa aqui é uma cópia do Davi de Michelangelo Não é original, é original, eu tô com uma galeria Que a gente vai amanhã, mas ela fica bem aqui Essa galeria do lado aqui também tem outras obras E fica na Piazza Olha, Piazza della Signoria Cheia de obras maravilhosas E aqui é o Palazzo Vecchio Belíssimo Música A gente tá indo assistir o pôr do sol De uma praça Que fica aqui em cima E que dá vista pra cá Quer dizer, dá vista pra cidade inteira Só que eu tenho que dar uma subida E daqui dá pra ver que tem muita gente lá sentada nos banquinhos da praça Então Então é melhor a gente dar uma corrida Música Música Olha que lindo, né? A manhãzinha, nosso último dia em Florença Na frente dela, mais linda do mundo Tchau, caminhão Tá muito frio, meus dedos estão todos gelados São quantos graus que a gente estava mais cedo? Cinco? Dois, três Fez dois de manhã, eu acho Eu tô com essa camisa de gola alta Uma segunda pele, jaqueta E tá frio, meus dedos estão todos doendo E tá filmando aqui, ó Agora a gente vai lá na galeria Deliofidze, que fica na beira do Rio Arno A gente passou ontem lá Pela Ponte que a gente atravessou Pra poder assistir o pôr do sol De uma praça muito massa Que ela é meio no alto, assim, daí dá uma perspectiva Da cidade inteira E é muito longo porque aquela Exata, aquela exata paisagem Eu tive uma foto que foi A foto que era pano de fundo Da tela do meu computador por muitos anos E aí ontem eu vi exatamente do mesmo Sabe, da mesma perspectiva E foi muito legal E tem um carinha que fica lá tocando as músicas Assim, é... Ao vivo Eu não sei nem que instrumento é aquele Que ele fica tocando Mas ele fica tocando várias músicas conhecidas E tal Foi muito, muito massa E aí a gente voltou Bem da noite já E a cidade tá toda Tem umas luzinhas, sabe Tá tudo decoradinho pro Natal Tá bem bonitinho E aí hoje a gente vai nas duas galerias Que é o que falta, né Dos nossos passeios com bilhete E depois a gente fica com a tarde livre Assim, pra visitar outros lugares Que não precisa de bilhete A gente vai fazer mais um passeiozinho assim Hoje E amanhã de manhã Amanhã de manhã a gente vai embora Pra Verona E eu tô triste Só que a gente vai embora Porque eu não queria ficar aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá tendo uma amostra de observação espacial aqui no Castelo São Pietro, e aqui estão alguns telescópios, e lá dentro tem mais lares. Mas acho que não dá pra gente ver, porque agora está apontando para o Porto do Sol. E daí, lá está ele! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E aí amor, gostou? Muito, muito linda Muito, muito linda Valeu, subida Olha, até de noite Anequecendo Eu comi uma azeitona Que a gente tava bem aqui na salada Que a gente pediu E caramba, a azeitona é muito diferente Ela é mais redondinha E o gosto é muito diferente também Não parece ser com a azeitona do Brasil, pelo menos Bom dia Agora a gente tá indo pra Veneza A gente vai ficar Vai fazer um parte e volta A gente tá indo agora de manhãzinha Que horas são? Nem sei A gente vai chegar lá 9h50 Aí a gente vai visitar o dia inteiro E depois a gente volta pra Verona Que é onde a gente tá hospedado Aí amanhã a gente vai pra Trento E agora a gente tá no trem Vendo as paisagens bonitolas E Veneza A gente tá com um pouco de Um pouquinho de receio, assim Porque a gente tá indo num domingo Domingo, né? Final de semana as coisas geralmente ficam mais cheias E todos os vídeos da mulher lá Do Atencion e Pickpocket Que a gente vê A maioria é lá O Elal é Milão, né? A gente... Nossa, o Léo... Eu vou descer de cacete Se eu ver um Pickpocket Você segue ela, né? Eu vou virar uma cotovelada Sigo Então, ele começou a seguir ela Depois que ficou sabendo desse negócio Do Pickpocket E aí, tipo Eu não sigo a mulher Mas ela virou um meme Ela virou um meme E daí, tipo assim O Léo começou a seguir ela Daí ele vê todos os casos dela Pegando os Pickpockets E tem... Tem outras pessoas que trabalham pra ela Sei lá Tipo assim Tem outros agentes da lei Junto com ela Que fica apontando dentro pros outros Não é só na Itália É, e não é só na Itália não É em outros lugares da Europa também Na França Na Espanha, né? Mas a maioria dos que ela mostra É em Veneza A gente tá meio assim, tipo Eu vim sem bolsa Tá tudo na mochila do Léo Ali as coisas E fé no pai Tomara que não esteja tão lotado Quanto eu tô pensando que vai estar Mas a gente tá indo, amor Olha, olha, mostra Olha, olha Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, eu tô de cara Gente, eu tô de cara Porque essa cidade tá muito vazia Pelo menos a gente veio pra cá Esperando que fosse tá muito, muito cheia Porque os vídeos que a gente vê Geralmente a cidade tá muito cheia Tipo assim, a pinhada E agora, ó Tem ninguém Quase, tá bem vazia Hoje é domingo E domingo, acho que Ai, mole, que lindo Tira uma foto ali Enfim, domingo geralmente é mais cheio, né Os lugares assim, pontos turísticos e tal E tá bem vazia Tá muito de boa de andar A gente veio com medo de pickpocket Porque eles se aproveitam Quando tá muito cheio Pra poder, né Chegar perto e roubar Mas tá muito suave De caminhar Não tamo brigando com ninguém Por espaço E olha só isso, gente Que medo de tombar E olha só isso, gente Que medo de tombar Que medo de tombar E olha só isso, gente Que medo de tombar E olha só isso, gente Se inscreva. Se inscreva. De Veneza, do meio do rio. Tem after. Até aqui tem bomba. De Veneza, do meio do rio. E achei de gente que entra mais assim pra... É porque virou um bom turístico, né? Aí o povo vai lá pra ficar tirando foto. Aí tem uma gôndola que você pode também tirar foto. E faz fila. E aí já é estreito, né? Pequeno. Então, tipo... Até pra parar. Tipo, eu parei pra ver uns livros e tal. Pra escolher meu livro. Até pra isso era um sufoco. Porque tinha que ficar dando espaço pra gente passar. Então, assim... Era bem pouca gente escolhendo o que comprar. E mais gente, tipo, tentando passar pra tirar foto, sabe? E mais gente, tipo, tentando passar pra gente passar. E aí já é um sufoco. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal